Espiritismo Espiritismo é uma luz Gloriosa, divina e forte Que clareia toda a vida e ilumina além da morte É uma fonte generosa De compreensão compassiva Derramando em toda parte O conforto da água viva É o templo da caridade Onde a virtude oficia E onde a bênção da bondade É flor de eterna alegria É árvore verde e farta Nos caminhos da esperança Toda aberta em flor e fruto De verdade e de bonança É a claridade bendita Do bem que aniquila o mal É o chamamento sublime Da vida espiritual Se buscas o Espiritismo Norteia-te em sua luz O Espiritismo é uma escola E o Mestre amado é Jesus Meus queridos amigos Com a poesia do Espírito Casimiro Cunha Psicografada pelo nosso querido Chico Queremos prestar a nossa saudação A nossa homenagem a todos vocês A agradecer todo o carinho Toda a dedicação Dos amigos que nos acolhem Especialmente a Maria José O Antônio Também a Sonira E tantos trabalhadores dedicados Aqui de Poços de Caldas Onde estamos tendo a honra de falar Pela primeira vez Terra das Minas Gerais Terra do nosso querido Chico Da qual a gente tem muita saudade Pedir só para reduzir um pouquinho o volume Está dando um pouquinho de eco E aí Eu tenho que me escutar Não é? É muito complicado Bom, meus amigos Na noite de hoje Nós vamos falar sobre Influência dos Espíritos Vamos falar sobre A Obsessão E Allan Kardec Em O Livro dos Espíritos Na questão 459 Ele vai perguntar Se os Espíritos Influenciam Em nossos pensamentos e atos Sobre a influência oculta dos Espíritos Sobre as nossas atividades E eles vão dar uma resposta Surpreendente Vão nos dizer Mais do que supondes Mais do que a gente imagina De modo que De ordinário Ou seja, comumente São eles que vos dirigem Nazareno E a gente não tem livre-arbítrio? Temos sim um livre-arbítrio Nós podemos sintonizar Como se fosse uma rádio O dial Aquele botãozinho da rádio Nós podemos sintonizar Com os bons pensamentos De alegria, de esperança De amor, de fraternidade De perdão De benevolência De resignação Nós sintonizaremos Com os bons Espíritos Que amplificarão Aquele sentimento nosso Nós podemos também Ao contrário Sintonizar Com as emoções Do ódio Da mágoa Da vingança Da inveja Da intolerância Do desânimo Da depressão E sintonizaremos Com Espíritos Que pensam De modo parecido Encarnados Ou desencarnados Ou desencarnados Este é a influência Negativa Que vai ser o objetivo Que vai ser o objetivo Principal do nosso estudo Hoje Nós vamos falar Sobre a obsessão espiritual Que no Evangelho Segundo o Espiritismo No capítulo 28 Item 81 Nós temos a definição De obsessão Não é aquela definição Tradicional Do dicionário Não é a gente ficar Com obsessão Por alguma coisa Por música Não A obsessão espiritual É a influência Persistente De um espírito mal Sobre um indivíduo Então nós temos Essa definição lá No capítulo Que fala das preces espíritas É o capítulo 28 No item 81 E nós vamos ver também No livro dos médiuns O capítulo 23 Completamente dedicado A obsessão Dos médiuns E ele vai falar Dessa influência E vai inclusive Classificar Nós vamos ter Então o conceito Nazareno Mas isso Tem algum fundamento Científico? Tem Se vocês analisarem O CID-10 Que é o Código Internacional Das Doenças É como se fosse O catálogo Dos médicos Para fazerem diagnósticos Eles usam Até colocam lá O CID No caso dos atestados médicos Tem um item F44.3 Que é o item Da possessão Por espíritos Ou seja Hoje já tem O diagnóstico médico Para a obsessão espiritual E a própria Associação americana De psiquiatria Tem no seu DSM Número 4 O análise Dos fenômenos De transe E vai nos dizer Que quando eles São nos contextos Religioso Ou cultural Eles são Perfeitamente Normais Então até o transe Ele é Hoje também Estudado pelos psiquiatras Temos também Na atualidade Hoje As pesquisas Com a glândula pineal Com a epífise E um psiquiatra Aliás Um médico Paulista O doutor Sérgio Felipe de Oliveira Fez radiografias Computadorizadas Mostrando que a glândula pineal A epífise Que fica no centro Da nossa cabeça Desde Descartes Ele já falava Que na pineal Se encontra A sede da alma E André Luiz Na série A vida no mundo espiritual Confirmou Através de Chico Xavier Que de fato O centro de força Existe um centro Justamente o centro Onde fica a alma Entre aspas A ligação do espírito Com o corpo É na glândula pineal A comunicação dos espíritos Exatamente na fossa Rombóide Defende o espírito André Luiz Então essa glândula Nos médiums Ostensivos Ela forma Mais cristais De apatita Porque a glândula pineal Ela se cristaliza Com o tempo Há cerca de 20 anos Atrás Os médicos Achavam que ela Perdia as suas funções Ela era responsável Pelo desenvolvimento Da sexualidade Nos jovens Mas depois de algum tempo Como ela cristalizava Eles diziam Não Essa glândula Perde as funções Depois mudaram de ideia Descobriram Que ela produz Hormônios Muito Poderosos A melatonina Por exemplo Que controla Os estados De vigília Do sono É sensível A luz A pineal E Descobriram Uma série De outras funções Dela Bom Com essa formação Dos cristais Dos médicos Dos médicos Ostensivos Aqueles que tem Realmente a faculdade De maneira mais Clara E mais permanente Eles formariam Mais cristais De apatita Segundo a tese Do doutor Sérgio Felipe de Oliveira Então Funcionando como se fosse Uma antena Uma caixa De ressonância Percebendo o pensamento Dos espíritos Sejam eles Desencarnados E até De encarnados Também Então é uma faculdade Como o próprio Allan Kardec Vai nos dizer Que a mediunidade É uma predisposição Orgânica Ela é uma faculdade Do espírito Mas ela tem Que ter um aparato Uma organização Que permita A sua manifestação Aqui conosco E quais são As causas Da Aliás As consequências Das obsessões Bom, nós vamos ter Doenças físicas Doenças mentais A fascinação Dos médios Que nós vamos Falar rapidamente Sobre ela Vampirismo Sugar As energias Da pessoa Os vícios Quantos Alcoólatras Não estão Acompanhados Como vemos lá No livro Sexo e Destino De André Luiz Por Chico Xavier Está Narrado A história de Cláudio E Moreira Cláudio É encarnado E o espírito Moreira Amigo dele Se aproxima Coça A sua garganta E diz Vamos tomar um trago E ele De repente Acha Que está Com vontade De beber E vai pegar Uma garrafa De uísque Então Quantas vezes Os vícios Nós temos Uma obsessão Compartilhada Do lado De cá E do lado De lá Então nós Temos Muitas vezes Essas companhias Espirituais E Allan Kardec No livro A Gênese Vai dizer Que No final Dos tempos A profecia De Joel Que está repetida Em Atos dos Apóstolos O Senhor Nos disse Eu derramarei Do meu espírito Sobre toda a carne Vossos filhos E vossas filhas Profetizarão Vossos velhos Terão sonhos Vossos jovens Visões Mostrando que A mediunidade Ficar cada vez Mais comum O que Kardec Chamou de A vulgarização Da mediunidade Então hoje Temos mais pessoas Com mais sensibilidade Mediúnica Com mais facilidade De ser influenciada Daí porque Tantos problemas De depressão Daí porque Tantos problemas De síndrome do pânico Daí porque Tantos problemas De uso de drogas Porque estamos Mais sensíveis A influência Dos espíritos O que é algo Natural Ou seja Na medida No final do tempo De provas E de expiações Para o tempo novo O tempo de regeneração Esse novo estágio Que a terra avança Muito melhor A mediunidade Vai se tornar Cada vez mais comum Então vamos ver Que a obsessão Vai provocar Vai agravar O problema dos vícios Pode provocar Problemas nos relacionamentos Casais brigando O chefe Implicando com a gente Porque as vezes O espírito Que é nosso inimigo Utiliza-se do outro Para nos prejudicar Vamos ver A questão de problemas Até sexuais Nós temos um seminário Sobre sexualidade Quando abordamos As vezes casos De homossexualismo Provocado Induzido por Influências espirituais Além de várias Outras causas Existem causas Sociais Psicológicas Culturais Traumas Desta vida E traumas De vidas anteriores Alguns casos De regressão Que a gente analisa Também no seminário Mas vejam também Problemas Sexuais Depressão Suicídio E nós sabemos Da gravidade Dessa questão O espiritismo Vem nos falar De como A vida é importante E como nós Não temos o direito De nos De nos livrar dela Por um ato próprio Então As consequências As decepções Que aguardam A pessoa Que comete o suicídio E a importância Que nós temos De poder ajudá-los Não só pelas preces Mas também Trabalhando nos grupos Mediúnicos Como a médium Ivone do Amaral Pereira Na obra Memórias de um Suicida De Camilo Castelo Branco Vai nos falar Da importância De ter grupos Mediúnicos De atendimento Específico Para aqueles Que se suicidaram E é claro Que ninguém Está fora das mãos De Deus E nós temos As informações Como Deste livro Que Maria de Nazaré É um espírito De escol Que está responsável De dedicar-se A cuidar Especialmente Desses irmãos Que se encontram Em situação delicada Então Ninguém está fora Das mãos de Deus E Maria de Nazaré Rainha da humanidade Está encarregada De muitos caravaneiros De muitos trabalhadores Atendendo a todos E nenhuma desencarnação É igual a outra A gente sabe Que tem atenuantes Que a pessoa Depende das consequências Depende do estado De lucidez Porque há casos Como nos casos De suicídio É que a pessoa Não tem Consciência Os casos Da pessoa Estar Como na época Chamava-se Loucura Da esquizofrenia Da oligofrenia Enfim Dos vários casos Casos de depressão Muito grave Que a pessoa Se suicida E ela não está Com a plena consciência Com o uso Da sua razão E tudo isso É levado em conta E no livro Dos espíritos Nós temos a informação De que os espíritos Responsáveis Pelo suicídio São mais culpáveis Do que o próprio suicida E responderão Diante disso também Então nós vamos Vim até a questão Das guerras Dos atentados E Allan Kardec Vai nos falar No livro A Gênese Que de tempos Em tempos A terra É assolada Por essas Multidões De espíritos Como se fosse Uma verdadeira epidemia De obsessão espiritual Então será que Aquele atentado Que nós tivemos agora No Dez anos Do onze de setembro Será que aquilo Foi obra só De encarnado Ou aquele jovem Quarto ano De medicina Que entra no cinema Lotado E com a metralhadora Dispara Várias Vários Vários disparos Matando pessoas A esmo Que ele não conhecia Será que ele estava Sozinho Será que Quem soltou Essa bomba Estava sozinho E aquela E aquele caso De uma senhora Como nos narra José Raul Teixeira No seminário Espalhamento Obsessivo Vale a pena Vocês conferirem Está disponível Também na internet Quatro horas De seminário Ele falando Só sobre Obsessão espiritual E aí nós vamos ver Por exemplo Ele narrar o caso De uma senhora Que entra no avião Carregando um bebezinho Senta-se lá no fundo E Quando o avião decola A criança não chora Porque a criança No avião Ela chora Por causa da diferença Da pressão Ela não sabe Fazer aquele Aquele exercício Que a gente faz Para compensar A diferença de pressão E a aeromoça Ficou desconfiada Bom, essa criança Tempo todo Voltou Não chorou Avisou o comandante Ele acionou a torre Quando Parou A polícia federal Estava lá Foram verificar Ela estava aqui Levando um bebezinho morto E dentro dele Vários papelotes De cocaína Um quilograma De cocaína Dentro De um corpo De um bebê Uma mulher Será que ela estava Sozinha Quando cometeu Esse crime Então vejam Como as influências Espirituais Os levam Como a pessoa Realmente fica fascinada E não ficamos Fascinados somente Pela questão espiritual Fascinados pelo dinheiro Fascinados pelo sexo Fascinados pelo poder Fascinados Por tantas coisas Então nós temos Que tomar cuidado Como Jesus nos diz Vigiai É vigiai os vossos pensamentos Não é pessoal Não é para vigiar O chefe O vizinho O colega de trabalho Não O marido até que deve O marido até que é bom Vigiar de vez em quando Mas vigiai os vossos pensamentos E orai a fim de não cair Desintentação Porque nós estamos sujeitos A influência Desses espíritos As guerras Certamente motivadas Como é que várias nações Entram em guerra Onde nunca existem Vencedores Somente vencidos Então Quer dizer Nazareno Que até a loucura É provocada Por obsessão Não Nós não dissemos isso Existem Aqui na Terra Mais ou menos Os casos De expiação Aqui é um planeta De expiação E provas Quem sabe Aqui o que significa Expiação Estou falando Com os encarnados O que é expiação Bom Sandra Borba Presidente da Federação Do Rio Grande do Norte Ela diz que Espírita come muito Porque aqui é um mundo De provas E expiações Então por exemplo Quando tem a hora do lanche A gente vai na mesa E tem aqueles quitutes Aqueles docinhos Aquela coisa A gente está lá O espírita espia E prova Espia mais um pouquinho Prova mais um poder Isso é um mundo De provas E de expiações É a brincadeira Que ela faz Essa expiação É com S Mas a expiação Que Kardec usa É com X É X Piação E ela significa Segundo o dicionário Significa Cumprimento De pena Como se a gente Tivesse num presídio Cumprido uma sentença Significa também Purificação Ou depuração Que seria o significado Os mais adequados De expiação É um hospital É um reformatório Mas é também um presídio Só que é o presídio De Deus A gente nem acredita Que está num presídio Não é? Porque é tão bonito Essas matas belas Essa cidade tão bonita De poços de caudas As praias As praias lá do meu querido Ceará As rosas Aqui Como é que chama? Os jacarandás? Jacarandá mimoso Olha Florido Perfumando a cidade toda Com as rosas Termos o sorriso das crianças O amor das mãezinhas Os passarinhos Não parece um presídio É porque é o reformatório de Deus É diferente, claro Não parece com as nossas cadeias públicas Que são escolas do crime normalmente Não são reformatórios E aí nós temos então Que na Terra estamos para evoluir Para nos melhorar Somos espíritos ainda imperfeitos Trazemos compromissos de outras épocas E isto é que é humildade Humildade não é ficar se autodepreciando, não Não é pela roupa que a gente sabe Que a pessoa é humilde, não Deus é pessoa Como eu vi lá em Fortaleza Na Academia Cearense de Letras Poetas De bermuda De camisa regata De chinelos Você olha assim Nossa, deve ser uma pessoa muito humilde Mas o orgulho nas estrelas Materialistas muito deles Alguns fazem Um curso de PHD E viram PHDuses Então vestir-se adequadamente Alberto Almeida nos ensina Ele é médico Psicoterapeuta Quando alguém chega no seu consultório Se a pessoa chegar com a roupa toda amarrotada O cabelo desgrenhado Ele olha assim Bom, essa pessoa não está bem Ela não está em equilíbrio Porque vestir-se adequadamente É um sinal de equilíbrio De bom senso E Allan Kardec era o bom senso encarnado Então como é que ele se apresentava? Direitinho Como é também que Bezerra de Menezes Médico dos pobres, sim Mas também vestia-se adequadamente Eurípides Barçanufo Casado com a irmã pobreza Mas sempre de terno de casemira Sapatos bem polidos Chico Xavier De paletó e gravata Sempre que possível Doado, emprestado Vestindo-se adequadamente Porque o reino de Deus Não vem com a aparência exterior Então a gente deve Vestir-se adequadamente Não é? Agora a humildade mesmo É a gente reconhecer Que somos espíritos Com muitas imperfeições E que trazemos um passado De muitos compromissos E estamos aqui para Trabalhar Para reparar o erro Nós temos o direito De errar Mas temos o dever De reparar Então o mundo De expiações Ou seja De purificações também Doença muitas vezes Que funcionam como Drenos energéticos Ensina André Luiz Na série A vida no mundo espiritual De desarmonias Que nós trazemos Do nosso corpo espiritual Ou corpo incorruptível Como chamava Paulo Que no espiritismo Nós chamamos de perispírito O corpo bioplásmico Dos russos Modelo organizado biológico Ele tem desarmonias E quando reencarnamos O corpo físico Funciona como filtro Como carvão Como esponja Que vai absorver Aquelas imperfeições Promovendo A saúde do espírito Então nós vamos Ter alívio Aqui na terra Os espíritos Vão nos ajudar Mas nós não estamos aqui Para curar corpos perecíveis Estamos aqui Para regenerar Espíritos imóveis Mortais A doença Muitas vezes Já é o nosso tratamento Já é a nossa própria Expiação Então casos de Esquizofrenia Muitas vezes A pessoa tem aquele compromisso Ou tem a lesão orgânica O próprio Chico Teve em sua família A esposa de José Xavier Depois que ele desencarna Deixando a viúva Com dois filhos pequenos Ela enlouquece Ela enlouquece E é internada No hospital psiquiátrico E Chico está chorando E Emmanuel Seu orientador Lhe aparece Chico O que que houve? Emmanuel você não vê? Nossa irmã Com dois filhos pequenos Viúva e agora é internada No hospital psiquiátrico É Chico É lamentável Mas me diga uma coisa Imagine que a terra É o palácio da justiça A lei está aqui Para ser cumprida Ou para ser rasgada? Está aqui para ser cumprida Então Chico Era a expiação Da nossa irmã E eu nunca vi você Chorando pelas outras Duzentas enfermas Que estão detidas Naquele hospital A dor Xavier Não é diferente Da dor Silva Da dor Soares Chico enxugou as lágrimas E passou a trabalhar Ainda mais Visitando os enfermos E os necessitados Então nós temos Essa consciência Que há doenças E que vamos ter resignação Para enfrentá-las Jesus prometeu O alívio Diz Chico Ele não prometeu A solução De todos os nossos problemas Não Ele diz Vinde a mim Todos vós Que estáis cansados E sobrecarregados Eu vos aliviarei Mas ele acrescentou Aquele que quiser vir após mim Tome a sua cruz Tome a sua expiação A sua doença A sua sogra Ou nora Influência espiritual Mas os casos Diagnosticados Há cinco casos Uma vez por semana É realmente utilizado olhos vidrados, insuflando pensamentos negativos nela, de desânimo, de morte, se revezando ali 24 horas por dia, dois, e quando André Luiz percebe melhor, na cabeça de Margarida estão pequenas bolas que ele chamou de sementes vivas e que ele denominou de ovoides, espíritos que perderam esta forma perespiritual humana provisoriamente e que muitas vezes são colocados pelos espíritos maus juntos de nós para sugar a nossa energia e nos influenciar com seus pensamentos negativos. Então há casos de hipnose, casos de obsessão durante o sono, eu tenho depressão, meus amigos, desde criança, achava que era da minha personalidade, transtorno bipolar, nem sequer sabia que tinha uma doença, só fui diagnosticado com 22 anos de idade, mas pequenino, aliás, continuo pequenino, né? Mas pequenino, com 10 anos, eu queria incessantemente subir nos muros das casas e subia nos muros e queria me atirar de cabeça, queria me matar, tinha tudo, tinha juventude, saúde, meus pais, amigos, dinheiro, tinha tudo, saúde, tudo, tinha até cabelo, mas queria porque queria me matar. Não entendia Deus, pedia para ele me dar um sinal, mas ele não me dava, como se precisasse, basta olhar para o céu estrelado, basta ver a toda a criação para saber que existe um Criador. e eu não entendia como é que Deus permitia a corrupção, crianças morrendo de fome, as guerras, por que Deus não faz nada? Eu não entendia. A minha religião não explicava e me tornei ateu, que fui durante 12 anos. E aí, no dia que eu estou realmente decidido a pular de cabeça, meu primo, que estava morando em nossa casa, de favor, ele era do interior e foi a fortaleza para estudar. Chega mais cedo da escola, me vê em cima do muro e grita, Nazareno! Eu recobro a lucidez, desço e ele salva minha vida. Eu acho que graças à caridade que meus pais estavam lhe fazendo, lhes foi permitido ter sido salvo o seu filho. Então, vejam, existe a obsessão também em crianças. Mais tarde eu fui, depois que eu me tornei espírita, fui frequentar a Federação Espírita do Estado de Ceará e lá comecei a trabalhar como voluntário, porque a gente sabe que o Espiritismo não é uma religião como as outras, não é? Ele é também religião, mas ele é ciência, filosofia e não tem aquele culto tradicional de vir só no domingo assistir a palestra, tomar o passe, não. É muito mais que isso, tem que estudar, tem que praticar, tem que trabalhar no bem. E comecei a trabalhar, a frequentar a Federação. E o presidente, à época, olhou para mim e disse assim, Nazareno, você está bem? Eu estou, seu Monteiro, mas eu não sei se o senhor sabe, eu tenho um problema de depressão, eu uso medicação já há muitos anos, mas mesmo com remédio, tem três a quatro dias por mês, em média, que eu não consigo levantar da cama, seu Monteiro. Uma tristeza, uma angústia, a vida fica em preto e branco, eu não quero saber de nada, de sair, de comer, nada. Uma angústia me invade e eu não consigo fazer mais nada. Eles, você já fez o tratamento espiritual? O que é o tratamento espiritual? Não, você vem aqui na Federação e, duas vezes por semana, tem um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo em pequenos grupos, com passe, água magnetizada. E tem uma reunião mediúnica de desobsessão que a gente atende os Espíritos que estão prejudicando os participantes. E aí eu comecei a fazer. Até falei para a Maria José desse trabalho, que é muito interessante, está na internet, no YouTube a gente colocou, chama Tratamento Espiritual, combatendo a evasão da casa espírita. Na Federação Brasileira, a dona Maria Unimazotti diz que estão estudando para implantar na Federação o modelo lá da Federação da Paraíba. Bem simples. É o Evangelho lá sendo que feito na nossa casa. Aliás, o Evangelho lá tem que ser em voz alta, viu pessoal? Para que os Espíritos que não têm ainda muita elevação espiritual, que muitas vezes até não têm consciência que desencarnaram, tem pessoas que não estão preparadas, não têm a menor ideia do que acontece depois da morte, que acreditam que ainda estão vivos, que estão como se fossem no sonho, num pesadelo. Frequentando a nossa casa, falam com a gente, a gente não responde. Eles acham que estão ficando loucos, ou que estão sonhando. Eu fui falar isso. Então, se você começar a falar com as pessoas e elas não responderem, meus amigos, desconfia. Eu falei isso numa casa espírita, aí viu um senhor levantou a mão e disse, Nazareno, eu acho que eu já desencarnei. Mas por quê? Isso é porque eu falo lá em casa, minha mulher não escuta nada que eu falo, não é? Então, tem que ser em voz alta, para quê? Porque já que eles não conseguem ler o nosso pensamento, que eles escutem, e aí se melhorem vibratoriamente, e aí vão poder começar a enxergar os bons Espíritos que estarão lá em nossa casa, naquele dia, naquela hora, uma vez por semana. Se a nossa família não é espírita, a gente pode ler um trechozinho do Evangelho. Aí eu comecei a fazer o tratamento espiritual, e o seu monteiro contou uma partezinha só das muitas coisas que eu aprontei no passado. E ele disse, olha, Nazareno, nós fizemos a reunião mediúnica, e eles normalmente não contam, mas como ele viu que eu tinha muito conhecimento já, já tinha lido muitos livros, ele disse, olha, os Espíritos estão dizendo que você deve continuar com o tratamento médico, que você não está rezando com fé durante a noite, era verdade, eu dormia em cima do livro, mas não fazia prece, e eles estão dizendo que, aliás, eu conversei com uma jovem que você magoou muito em outra vida, ela desencarnou, e durante o sono físico, ela toma você pela mão, leva para regiões eróticas, no mundo espiritual, e vocês passam a noite fazendo sexo, e ali ela suga as suas energias, e por isso você fica com depressão. Eu disse, o Monteiro, que coisa curiosa, porque eu não me lembro dos meus sonhos, mas quando me recordo, são sempre sonhos eróticos, e a minha depressão é só de manhã, de tarde, eu sempre estou melhor, de noite, eu sempre estou bem. Que coisa curiosa, não é? Depois da primeira reunião mediúnica, que foram feitas quatro, à época, eu já passei a dormir sem remédio. Tinha insônia, insônia pode ser um sintoma de obsessão espiritual durante o sono. A pessoa não quer encontrar com aquele antigo desafeto. E aí, olha que coisa curiosa, um relato, como fez sentido. Nazareno passava a noite namorando, acordava completamente desenergizado, que coisa engraçada. Pois é. Então, existe a obsessão também da gente, a gente dormindo, a gente pode obsedear outras pessoas, encarnadas ou desencarnadas. E existe a obsessão entre desencarnados também. Veja que, realmente, uma vida dupla que a gente está levando. Então, no livro dos médiuns, Allan Kardec vai nos dizer que uma obsessão prolongada pode provocar lesões orgânicas também. Então, cuidado com a questão da obsessão espiritual. E quais são as causas da obsessão? Bom, as causas da obsessão são da lei de causa e efeito, a questão das afinidades, não é? Espirituais. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá o estudo das causas atuais e das causas anteriores, das aflições. Se não encontramos a causa nesta vida, porque todo efeito tem uma causa, esta causa deve estar em vidas anteriores. E, na questão 459, como nós dissemos, comumente são eles que vos dirigem. E Emmanuel vai dizer uma coisa curiosa, que três quartos daqueles que desencarnam não vão de imediato para colônias espirituais. Ou seja, ficam aqui, presos ainda a seus interesses, a suas paixões, prejudicando, às vezes, o viúvo, não é? Não consegue casar, porque o outro não permite, com ciúme, apegado aos seus bens, às coisas, então, olha que coisa curiosa. E André Luiz vai dizer também que é necessário limpar os umbrais da Terra. Então, para que a Terra passe para o mundo de regeneração, estão reencarnando Espíritos muito atrasados, às vezes, que não reencarnavam há décadas, há séculos. Dá para rebaixar um pouquinho mais? Há milênios até. Então, a gente tem essa consciência, a vulgarização da mediunidade, que nós já comentamos, da profecia de Joel, que está também em Atos dos Apóstolos. Como é que se instala a obsessão, Nazaré? Bom, por que existe obsessão espiritual, pessoal? Por que existe obsessão? Porque nós somos obsediáveis. Porque nós formerecemos as tomadas psíquicas, ou que o Manuel Filomeno de Miranda chamou de plugues mentais. Ele tem uma série, uma longa série de livros, psicografada por Divaldo Pereira Franco, onde o Manuel Filomeno de Miranda vai estudar a obsessão espiritual. E ele vai dizer que a melhor delas é o sentimento de culpa. Se a gente tiver sentimento de culpa, e eu tinha muito sentimento de culpa, inconsciente, de vidas anteriores, eu não sabia o porquê, mas eu tinha, trazia, queria agradar todo mundo, pessoas que servem muito, pessoas que querem ser sempre boazinhas, podem estar trazendo sentimento de culpa, às vezes, de outras vidas. Nós vamos estudar isso no domingo, vamos falar sobre auto-perdão, felicidade sem culpa. É muito importante, é a palestra, aliás, mais bonita que eu já gravei. É sobre auto-perdão, felicidade sem culpa. E nós sabemos, então, que só existe a obsessão porque nós somos obsediáveis. Porque Deus, sendo perfeito, meus amigos, Ele não permite que um espírito prejudique o outro sem razão. Porque se fosse assim, a gente não conseguiria levantar uma igreja, um templo evangélico, uma casa espírita, porque os espíritos maus não deixariam, não é? Então, Ele só consegue nos influenciar naquilo em que nós permitimos. E que são justamente essas tomadas que o livro dos médios vai nos dizer que são as imperfeições morais. Então, Ele só consegue sintonizar com a gente porque a gente ainda traz orgulho, egoísmo e tantos problemas. e entre as muitas imperfeições morais que são tantas outras portas abertas para a influência dos maus espíritos, aqueles se utilizam com mais facilidade é o orgulho. Porque é o defeito que a criatura menos admite, menos reconhece, menos identifica em si mesmo. Como é que a gente vai fazer o autoconhecimento se a gente nem enxerga os nossos defeitos que a gente não admite, não enxerga a nossa sombra, não é? Outras causas de obsessão Alberto Almeida por exemplo ele vai dizer que terapia de regressão a vidas passadas mal feitas, mal conduzidas às vezes em grupo ou então somente a pessoa regredir só regredir não é terapêutico não pessoal. Nós temos que ressignificar aquele conteúdo fazer uma psicoterapia em cima daquela lembrança para que ela seja realmente produtiva. E normalmente são lembranças terríveis, quem tiver curiosidade não vai conseguir, vai dar só margem à fantasia e normalmente são lembranças de mortes violentas, suicídios, desilusões amorosas muito graves, são situações tão penosas que marcaram o nosso perispírito e por isso os budistas chamam de sanscaras, cicatrizes na alma. Elas prosseguem e emergem na vida atual provocando fobias, provocando problemas, algumas dificuldades e com a terapia de regressão feitas por médicos, psiquiatras, psicólogos, por terapeutas competentes quando é bem indicada porque ela só vai ser indicada em poucos casos ela dá resultados muito interessantes. Então se for mal feita nos casos de obsessão espiritual por exemplo não se recomenda fazer regressão de vidas passadas. outra coisa, outra causa, uso de drogas. Joana de Ângeles vai dizer no livro Após a Tempestade que usar drogas vai provocar frestas, abrir frestas no nosso perispírito que vão permitir a instalação de obsessões espirituais muito tenazes, muito poderosas e às vezes o toxicômano está tendo o que ele acha que são alucinações mas não são alucinações muitas vezes. São lembranças dos sofrimentos no mundo espiritual ou de vidas passadas são às vezes espíritos projetando imagens mentais dolorosas para ele quadros de perseguição então o uso de drogas também vai promover a instalação da obsessão. Condicionamentos psicológicos a auto-obsessão nós vamos falar sobre ela no domingo vocês estão convidados aqui mesmo aqui em Poços de Caldas nesse mesmo centro e nós vamos saber o que? Que também somos uma realidade biopsico sócio-espiritual não é tudo a culpa dos espíritos também não. Então tem causas biológicas da depressão falta de atividade física não é? A Maria José está fazendo aula de dança academia não é? Que coisa maravilhosa a gente dançar colocar o nosso corpo precisa de atividade física senão ele adoece não é? Cuidar do corpo e cuidar do espírito está lá no Evangelho segundo o Espiritismo Emmanuel diz que nós temos que cuidar do corpo como se fossemos viver 200 anos e temos que cuidar da alma como se fossemos desencarnar amanhã então daí a importância também disso então lembrar então quando está tudo bem normalmente nós não nos submetemos a obsessão espiritual mas aí tem um fim do relacionamento amoroso uma quebra financeira um problema uma doença grave aí a pessoa cai o seu estado vibratório e permite a sintonia dos espíritos maus então também cuidar de todas essas questões para evitar prevenir a obsessão os três tipos obsessão simples fascinação que é quando um espírito pseudo sábio apresenta ideias estranhas sistemas esdrúxulos e engana o médium e nós temos a questão da subjulgação que é como se fosse uma possessão Allan Kardec evitou esse nome a princípio porque o espírito não toma conta do nosso corpo mas a subjulgação é tão poderosa que ela pode ser física tomando os centros físicos da pessoa dos movimentos ou moral quando a pessoa perde até a sua vontade quantos casos de depressão a pessoa está literalmente subjugada e aí a gente vai saber que o próprio Kardec nos diz que alguns casos de subjulgação a pessoa tem deficiência fluídica ela está com falta de fluido de vital e aí precisa do que? da fluidoterapia dos passos da água magnetizada que é muito importante no tratamento então nós temos questão também da da fascinação que nós falamos aqui pelo materialismo pelo sexo pelo poder pelo dinheiro vampirismo que nós já comentamos a obsessão no sono influenciação sutil que a gente nem sequer percebe o caso da Margarida que nós comentamos do livro Libertação questão dos ovortes e a obsessão simples Emmanuel vai dizer no livro Pensamento e Vida que ela começa às vezes com imagens mentais como se fosse pingos d'água assim só um pingozinho d'água daqui a pouco são filetes até fluxos volumosos de pensamentos então a pessoa vai permitindo vai entrando naquela sintonia vai passando a acreditar a raciocinar vira um condicionamento mesmo e aí quando ela vê ela está sob a influência dos espíritos a fascinação a fascinação é interessante a gente estudar porque ela é muito comum e os médiums são muito frágeis nós somos muito frágeis então quando o espírito às vezes se apresenta com nomes pomposos se apresenta com muita informação interessante mas no meio dela começa a colocar as enxertias doutrinárias começa ali a colocar sistemas esdrúxulos ideias falsas equivocadas às vezes não faz nem por mal o espírito e o médium começa a se achar agora um missionário e aí ele fica muito suscetível às críticas qualquer coisinha que fala não eu é que estou certo está todo mundo errado e o que é que os espíritos vão fazer vão estimular que ele se isole aí ele se afasta do estudo em grupo e ali ele se torna presa fácil dos espíritos enganadores então o estudo em grupo é a proteção o médium tem que estar estudando sempre é a proteção para a gente estudando em grupo sendo acompanhado pelos amigos e nós sabemos então da questão da 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 fascinação só para mostrar para vocês aqui o outro slide no livro dos médiums no capítulo 20 Allan Kardec vai fazer no item 9 ele vai fazer uma pergunta qual o médico que você poderia qualificar de perfeito a resposta perfeito ah bem sabes que a perfeição não existe na terra sem o que não estariais nela diz e portanto bom médium e já é muito por isso que eles são raros médium perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousassem uma tentativa de enganá-lo o melhor médium é aquele que simpatizando somente com os bons espíritos tem sido o menos enganado como é que é Nazareno? é nós os médiums seremos sempre enganados e o bom médium é aquele que é menos enganado a obsessão Allan Kardec vai dizer que é um escolho é um obstáculo é uma coisa natural na mediunidade quem é médium é natural que seja influenciado e Chico Xavier foi enganado e ele perguntou Emmanuel por que você permitiu que espíritos maus me enganassem para que você saiba que não é infalível e mantenha sempre a humildade então olha como nós somos frágeis então a gente tem esse cuidado de lembrar da metodologia de Kardec que é o controle da universalidade do ensino dos espíritos de uma nova revelação sempre a lógica o bom senso aguardar o aval da ciência para as novas informações e o que é o obsessor vamos ver agora o que é o obsessor bom Deus respeita o nosso livre-arbítrio pessoal mas respeita também o livre-arbítrio do espírito a quem nós prejudicamos ele quiser prejudicar a gente ele vai prejudicar temos vinculações afetivas às vezes sexuais vinculações dos vícios e o espírito Samuel Lucas vocês sabem o que é personal trainer? sabe o que é? aquele profissional de educação física que a gente paga caro não é caro vale a pena pelo benefício que a gente paga para ele acordar a gente seis horas da manhã bater lá acordar bora preguiçoso e botar a gente para correr para fazer exercício botar para na hora do almoço uma folhinha de alface e um pedacinho de filé de peito de peixe ou de frango grelhado personal trainer é uma coisa boa é uma coisa ruim pessoal é uma coisa ótima não é? é bom para a saúde a gente emagrece a gente fica mais forte fica sarado fica mais bonito melhora a autoestima melhora a saúde é ótimo o personal trainer então do mesmo modo o espírito também precisa de treino nós não estamos aqui para nos auto aperfeiçoarmos então o espírito Samuel Lucas que nos inspira e nos nossos obsessores são os nossos professores particulares então eles é que nos desenvolvem a paciência o perdão não é? a tolerância a a auto superação a nossa melhoria eles nos trazem as igrejas quem foi que trouxe vocês aqui para o centro espírita? quem é que não veio pela dor? levante a mão quem não veio pela dor? olha poucos não é? 97% veio pela amiga dor então eles são nossos amigos e nós precisamos aprender a amá-los meus amigos porque eles são nossas vítimas então nós precisamos olhar para eles com outros olhos saber que Deus está permitindo tem lá o bem e o mal sofrer no evangelho segundo o espiritismo dizendo que o sofrimento aceito com resignação e sem lamentação aquele é agradável a Deus então a gente sabe que inclusive lá no livro dos médios no capítulo 23 Kardec vai recomendar paciência primeira coisa que ele recomenda porque ele diz que alguns espíritos sentem enorme prazer em nos atormentar e quando percebe que a gente fica perturbadinho aí eles então fazem a festa mas sem a gente ficar bem resignado dizer não olha está tudo bem meu irmão você quer me prejudicar está tudo bem eu lhe perdoa Deus o abençoe e ele firme resignar trabalhando aí perde a graça para ele obsede a gente Nazareno quer dizer que a doutrina espírita não é doutrina de acomodação não não é de acomodação é de resignação dinâmica ativa porque a gente sabe que a caridade é que cobre a multidão de pecados a gente vai ver isso aqui agora então o tratamento tratamento crítico ele nos falou amai os vossos inimigos orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam faze o bem aos que vos desejam mal não é Jesus nos fala que o tratamento é o amor fala da sintonia e prece vigiar e orar então a importância do trabalho não é porque mente vazia é a oficina do mal leituras adificantes as atividades que a gente pode fazer na casa espírita as conversações de bom teor a eficácia da prece já está comprovado estatisticamente a ciência já demonstrou que quem recebe preces orações mesmo que nenhum saiba que tem gente orando por eles melhora mais então a prece funciona Nazareno como é que eu vivo pedindo para ganhar na mega cena e nunca ganhei nem no jogo do bicho Jesus não falou pedi obterês bater abri-se-vos-á que conversa é essa como é que eu não ganho nada por que que Deus não atende todos os nossos desejos meus amigos porque os nossos desejos são infantis não é se a gente perguntasse para uma criança essa aqui está muito grande mas uma de quatro anos de idade assim meu filho você tem três desejos para eu vou atender vou fazer que nem o gênio da lâmpada três desejos o que é que eles vão pedir mamãe nunca mais eu quero comer verdura nem sopa nem cebola só quero comer bombom e chocolate e chiclete e sorvete vocês vão deixar não meu filho você tem que comer o chocolate só de vez em quando segundo desejo esse não vale mamãe nunca mais eu quero fazer o dever de casa nem ir para a escola não meu filho você tem que fazer para o seu próprio bem mas para eles aquilo aqui é felicidade não é eles tem certeza que é melhor é brincar o tempo todo terceiro desejo meu filho mamãe nunca mais eu quero escovar os dentes ir para o dentista nem mais tomar vacina tomar banho e vocês não vão atender claro então Jesus nos disse qual o pai que o filho pedindo pão lhe dará uma pedra ou que o filho pedindo um peixe lhe dará uma serpente se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos quanto mais vosso pai celestial saberá dar boas coisas aos seus filhos então ele vai nos dar tudo o que a gente precisa resignação paciência fé boa vontade assistência espiritual inspiração é isso que a gente precisa pedir na prece disciplina oportunidade de trabalhar na casa espírita para resgatar nossos débitos todos tem trabalho voluntário para esse pessoal todo aqui está sobrando trabalho voluntário pessoal médio de faxina médio de pintura médio de arrumação médio de transporte dos palestrantes tem trabalho para todo mundo tem trabalho para todo mundo o André Luiz começa lá em nosso lar trabalhando como faxineiro e vai ganhar o mesmo salário o mesmo bônus hora do doutor Henrique de Luna o médico chefe da equipe médica em nosso lar então vejam que para os bons espíritos o que importa é a nossa boa vontade o nosso trabalho no bem e qualquer ocupação útil é trabalho então nós vamos fazer a reforma íntima faz parte do tratamento por quê? porque Jesus nos falou que não adianta expulsar o espírito impuro de uma casa porque ele sabendo que ela está toda adornada toda enfeitada ele que estava vagando pelo deserto retorna e traz consigo sete espíritos piores do que ele então não adianta fazer só a desobsessão tem que fazer a reforma íntima a mudança dos pensamentos para não oferecer os plugues mentais né a caridade que nós sabemos Jesus falou porque muito amor ou seus pecados foram perdoados e na epístola de Pedro está lá escrito que o amor a caridade cobre a multidão de pecados então o nosso karma entre aspas Kardec nunca usou a palavra karma sempre usou lei de causa e efeito para mostrar que o nosso karma é dinâmico o bem que nós fazemos hoje modifica o nosso karma a nossa programação reencarnatória Emmanuel diz que quando os bons espíritos encontram a gente trabalhando no bem eles suspendem as nossas provas nos concedem moratórias atenuam as nossas dores nos fortalecem nas lutas está lá no sermão profético a gente lê o sermão profético e não vê que faz parte dele também a parábola do mordomo fiel Jesus vai dizer que no final dos tempos quando o filho do homem retornar aquele servo aquele mordomo que está ocupado trabalhando pelos seus irmãos o mordomo está ocupado trabalhando este será salvo Jesus falou várias vezes a cada um segundo suas obras o filho do homem foi justificado por suas obras quando João Batista manda perguntar se ele era quem realmente estavam esperando ou se ele era outro ele vai responder pelas suas obras olha os cegos veios paralíticos andam a boa nova é espalhada para todos é pelo trabalho e no Apocalipse em três versículos temos lá que a cada um será julgado conforme as suas obras então é trabalho no bem que importa porque esse povo me honra com os lábios mas seu coração está longe de mim temos que trabalhar no bem no livro dos médios temos as recomendações da paciência e tem uma recomendação fundamental qual a gente sabe que qual é a melhor maneira talvez a única de afastar os maus espíritos quem sabe qual a melhor maneira de afastar os maus espíritos a prece ajuda mas não é melhor a prática do bem uma alma se salvou está lá no livro dos médios dizendo que a única maneira de afastar os maus espíritos é pela prática do bem porque ali atraímos a presença dos espíritos superiores e somente a presença deles é que é capaz de afastar os maus espíritos então quando a gente vem para a casa espírita para se melhorar para se auto aperfeiçoar para aprender quando a gente vai estar trabalhando quando a gente vai visitar uma instituição beneficente nós somos acompanhados dos espíritos nobres que nos protegem que nos ajudam Chico foi perguntado certa vez quando você vai para esses hospitais para esses manicômios você deve ver muitos espíritos obsessores lá não é? eles não ao contrário eu vejo sempre espíritos nobres mães avós filhos que agradecem a minha visita e oram em meu favor eu chego lá na condição de necessitado e saio de lá muito melhor granjeando amigos no mundo espiritual pela prática do bem então nós devemos também o que? evangelizar o obsessor com pressas e exortações ensina Kardec então nós podemos obsediá-lo também ele nos obsedia então nós podemos obsediá-lo também eu obsediio meus obsessores passo o dia escutando palestra comprei um desses computadores em pequenininho desses tal de tablet pronto baixo lá da internet copio converto os DVDs lá para ele passo o dia até no banheiro estou estudando então obsessor para me seguir vai ter que estudar espiritismo normalmente eles não gostam então a gente está sempre se ocupando no bem a desobsessão que a reunião deve ser privativa como recomenda a Federação Espírita Brasileira reunião onde os médios vão incorporar os espíritos e esclarecê-los aos passes a subjulgação que nós comentamos lá no livro dos médios o culto do evangelho online no coração o auto perdão nós vamos falar no domingo psicoterapia também ajuda o jejum entre aspas que é o jejum dos pensamentos dos sentimentos a reforma íntima e a prece e eu depois de melhorar muito da depressão de ter passado quatro anos sem tomar remédio fui morar em Brasília e comecei a ficar romântico porque eu descobri que aqueles poetas pintores músicos compostores literatos do passado eram todos depressivos pessoal e só que naquela época eram chamados românticos e hoje parece que o romantismo está fora da moda então eu não digo mais que eu entro em depressão eu digo que entro em reflexão que é mais chique ou então digo que eu estou romântico e aí o que acontece eu cheguei em Brasília e comecei a ficar romântico de novo eu disse não que é isso vou ir lá na psiquiatra ela me passou um remédio fraco eu disse não doutor eu quero mais forte ela disse mas por que porque eu quero trabalhar mais eu quero ter mais energia para trabalhar no bem porque eu sei que é o amor que cobre a multidão de pecados eu não quero ficar mole não romântico não já passou essa época do romantismo e aí eu comecei a me questionar em casa mas meu Deus eu fiz o tratamento espiritual eu não fiquei bom por que agora eu piorei será que o espiritismo não funciona não eu continuo agora trabalhando e tudo aí o Espírito Samuel Lucas veio pela inspiração e me disse meu filho é porque Deus nunca nos dá fardos que nós não podemos suportar então naquela época em Fortaleza foram atendidos alguns espíritos que você prejudicou depois que a gente viu que você melhorou que você estava mais fortinho a gente disse manda mais uma parte da turma aí e agora veio mais uma parte da turma para ser tratada precisam ser também ser auxiliados e você não é diferente de ninguém vai fazer o tratamento espiritual vai fazer o tratamento médio e aí continuamos e melhoramos de novo hoje a gente usa medicação mas é bem leve mas o trabalho é que a nossa verdadeira terapia então eles não permitem que nós encontremos nossos obsessores todos e nós sabemos que a caridade cobra muito dono de pecados bom pessoal tem também uma história para a gente já ir para o nosso encerramento que Divaldo vocês sabem que Divaldo Pereira Franco não é o expostor espírita acho que o mais conhecido da atualidade Divaldo teve um obsessor durante 27 anos um espírito que se apresentava para ele com uma máscara ele não sabia nem o rosto do espírito não o conhecia se for para mim eu não posso atender a gente deve continuar com o pensamento elevado pessoal porque aqui também é tratamento Divaldo Pereira Franco no livro conversa fraterna diz que as sessões de estudo de palestras de seminários de esdes são verdadeiros tratamentos de desobsessão ele que é médio vidente vê os bons espíritos atendendo a todos nós encarnados e desencarnados então quando alguém deixar o celular tocar vamos olhar com bons olhos podia ser com qualquer um de nós não é? um dia eu estava dando uma palestra nos Estados Unidos porque eu sempre quis ser um palestrante internassobral e aí estava lá e aí o telefone começou a tocar trin 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 ninguém atendia aquele negócio tocando, tocando, tocando de quem era o telefone? do palestrante na correria que a gente está de hoje né meus amigos então é natural que a gente esqueça então vamos manter o pensamento elevado quando alguém chegar atrasado no nosso grupo de estudo não vamos olhar com cara feia para ela disparando dardos mentais não vamos olhar e vamos dizer assim meu amigo que bom que você conseguiu chegar e o monitor em particular como aconselha Jesus meu amigo depois da reunião eu tenho percebido você tem chegado atrasado é importante a frequência chegar antes já ir se harmonizando porque aqui também é tratamento aqui também é tratamento você está com algum problema há algo que a gente possa fazer para lhe ajudar você gostaria de mudar de horário de turno mas o que a gente faz a gente olha com condenação aí os fluidos que a gente está doando aqui ficam de péssima qualidade e eles estão sendo utilizados para ajudar muitos espíritos eu não vejo mas muitos espíritos certamente foram trazidos para cá então vejam é muito importante compreender isso Divaldo estava então durante 27 anos olha com todo o trabalho social com o conhecimento de Divaldo Pereira Franco com a elevação que ele já tem com a divulgação da doutrina espírita não é? incessantemente mesmo assim o espírito nunca o perdoou porque Deus respeita o livre-arbítrio nosso e deles também quando foi que ele perdoou Divaldo? quando numa madrugada tocam a campainha da mansão do caminho e é colocado lá uma caixa de sapatos e um bebezinho já sendo devorado pelas formigas e um dos 600 filhos adotivos de Divaldo já médico adulto disse tio Divaldo nós não temos condição não temos nem espaço nenhum não temos como abrigar essa criança aqui e Divaldo disse não, não podemos deixar uma criança nesse estado na rua e aí faz todo esforço se desdobra para ajudar aquela pequenina recém-nascida e naquela hora o espírito aparece mais uma vez e começa a chorar diz Divaldo Divaldo hoje você me venceu porque essa bebezinha que você está recebendo e Divaldo foi minha mãe na encarnação passada e passou a ser um protetor de Divaldo Pereira Franco e não mais um obsessor então Deus é assim vai mandando para a nossa vida para a nossa casa a gente não sabe porque aquela pessoa aparece em nossas vidas em nosso trabalho precisando de ajuda às vezes é a oportunidade da gente reparar o nosso erro ou de ajudar pessoas que são queridas dos nossos obsessores então Deus nunca está pobre de misericórdia e não existe acaso na doutrina espírita então a gente sabe que eu trabalho no bem e o espírito Samuel Lucas diz Nazareno você sabe qual a melhor desobsessão que existe seria o esquecimento do passado ou seja se o espírito que nos obsedia esquecer de tudo como é que a gente faz para conseguir o esquecimento do passado a reencarnação então ele diz que a reencarnação é o perdão de Deus para a humanidade vamos ter filhos e ele brinca e diz Nazareno olha no passado as mães tinham ninguém sabia o que era depressão nem filme do pânico nem toque nada disso porque tinha 10, 20, 30 filhos os obsessores todos esqueciam tudo a mágoa toda a raiva reencarnavam como crianças lindas a gente fica babando em cima delas de amor é o milagre da reencarnação é uma benção em nossa vida então vamos ter mais filhos hoje até os 60 dá para ter tranquilo é a tecnologia está muito moderna eu tenho uma amiga que ela está perto disso e está tendo gêmeos agora está feliz da vida então a gente poder ajudar apressa-te para pagar o que deves reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele para que ele não te entregue ao juiz o juiz te entregue ao ministro da justiça este te coloque na prisão porque eu te digo em verdade que dali não saireis enquanto não tiver despagos tiver despago até o último sentimento então vamos ajudar a reencarnação adotar a Nazaré não possa adotar meu marido não quer então adote emocionalmente financeiramente uma vez por mês se a gente visitar um abrigo de crianças levar um brinquedinho de 1,99 uma fruta um biscoito amor que é o alimento das almas que essas crianças estão tão necessitadas de amor então a doutrina espírita nos convida para isso também ah Nazaré não posso tenho alergia então ame as pessoas que estão sofrendo venha trabalhar na casa espírita acolhendo os enfermos os necessitados seja um médium seja mãe dos espíritos que venha lá na reunião mediúnica aflitos desesperados sofrendo e ame-os como a mãe o amor que cobra a multidão de pecados então nós vimos que existe uma causa para as imperfeições morais para a gente realmente agora concluir quais são então são a causa das obsessões são as imperfeições morais e qual é a principal causa das nossas imperfeições morais quem sabe está lá no livro a Gênesis capítulo 3 item 10 vai ganhar um CD quem acertar que não tiver assistido essa palestra o instinto de conservação então Allan Kardec vai dizer no livro a Gênesis que a principal causa das nossas imperfeições é o instinto de conservação instinto de preservação da espécie ele não se desdobra não desdobra não desdobra esse assunto mas o espírito Samuel Lucas diz Nazareno quais são os instintos de conservação nós temos a fome a sede o sexo o sono tudo isso em desequilíbrio gera desarmonia mas tem um instinto de conservação chamado medo que é útil porque ele impede que nós cometamos loucuras mas que o medo em excesso gera uma série de problemas uma série de enfermidades da alma por causa do medo de passar fome de passar privações passar necessidades períodos de guerra invernos prolongados secas eu sou lá do Ceará já devo ter várias encarnações em períodos de secas a gente com medo disso a gente aprende a acumular bens tesouros dinheiro recursos imóveis desenvolvemos a avareza por causa do medo por causa do medo da rejeição que é o segundo maior medo da psicologia depois do medo da morte é a rejeição nós temos medo de não agradar nossos pais queremos satisfazê-los e aí vamos querer ser bem sucedidos financeiramente vamos buscar uma profissão que não é a nossa vocação porque queremos os aplausos da nossa família aí vamos desenvolver a cobiça a ganância vamos roubar furtar corromper para ter o dinheiro para ter o reconhecimento o amor o medo das críticas que é a timidez a timidez também é fruto do medo está lá na questão 932 de livros espíritos porque tão comumente no mundo os maus é que predominam pela fraqueza dos bons os bons são tímidos os maus ao contrário são audaciosos e intrigantes mas quando os bons quiserem eles preponderarão então é a timidez nossa que na verdade é conivência com o mal é covardia e é medo a gente pensa que é humildade não é calar diante do erro isso não é humildade então o medo vai provocar a timidez vai provocar a covardia vai provocar até a ira a crueldade mesmo crianças que matam de maneira cruel às vezes nos semáforos porque eles estão morrendo de medo e não querem que ninguém venha desafiá-los querem ficar famosos pela sua crueldade mas estão tremendo tanto de medo que usam álcool drogas para cometer os crimes o medo vai provocar a fraude do médium o médium por exemplo que tem problemas de autoestima e de repente ele é verdadeiramente portador de faculdades paranormais mas como ele começa a utilizar mal da sua mediunidade ela pode ser suspensa ou pode ter a perda da mediunidade estuda no livro dos médiums mas como ele precisa dos aplausos do prestígio dos cargos que possui na instituição que ele vai fazer vai continuar fingindo que é médium fraudando o fenômeno e depois é desmascarado é por causa de um mal médium as pessoas generalizam está vendo espiritismo tudo isso é coisa de charlatão então provoca até a fraude o ciúme quem tem ciúme não é porque ama o parceiro não é porque tem problema de autoestima e tem medo de perder o parceiro para alguém melhor do que ele ansiedade alguém aí tem gastrite esofagite ou alguma dessas ites da vida estomatite o que é que é ansiedade não é medo do futuro do que pode acontecer e muitas vezes nem acontece medo vejo medo por trás de tantas coisas a inveja aquelas mulheres muito belas aquelas top modus aquelas atrizes de cinema elas são lindas tem cabelos maravilhosos olhos encantadores sorrisos contagiantes corpos esculturais elas são belas são jovens são ricas todo mundo quer um autógrafo delas elas são tão bonitas pessoal o que elas fazem achar que a gente é feio elas são ameaça para a nossa autoestima não é verdade? é e para terminar de arrasar com a gente elas são extremamente magras é concorrência desleal com a gente não é concorrência desleal aí o que a gente faz? a gente fica com inveja aí a gente vai desenvolver uma outra arma que é a maledicência começar a falar mal está vendo fulano tem esse defeito está vendo Divaldo eu sei esse defeito dele porque quem brilha muito nos ofusca e fazendo diminuir aparentemente a gente cresce então olha o medo provocando inveja ciúme orgulho não é a pessoa que quer ser o dono da verdade não quer ser criticado aliás vocês tem medo de críticas? quem é que nunca foi criticado na vida? levante a mão por favor não vai salvar nenhuma alma nem você essa risada foi falta de caridade eu vou dar a solução que é para nunca mais ser criticado na vida são três regras bem fáceis a primeira é não diga nada para não criticar a segunda regra é não faça nada para não criticarem os seus atos e a terceira regra é não seja nada para não provocar inveja eu falei isso em uma casa espírita tinha um rapaz na primeira fila primeira vez que eu falei na fila assim ele levantou o braço triste diz nazareno nem assim vão deixar de criticar eu disse mas como? vão dizer que a gente é vagabundo que a gente não faz nada então não tem como escapar das críticas meus amigos nem Jesus o espírito mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir de modelo e guia conseguiu escapar delas mas aí o nosso orgulho a nossa vaidade a gente quer ser o dom da verdade e tal porque a gente quer ser amado a gente tem muito medo da rejeição no livro nosso lar André Luiz quando está sendo anunciada a segunda grande guerra mundial os espíritos diz André agora nós vamos estudar sobre o medo sobre o terror e um dia a humanidade vai saber a importância de estudar essa matéria nazareno já estou com síndrome do pânico tanto você falar de medo qual o melhor remédio para para combater o medo pessoal para a gente encerrar a fé a fé é a mãe de muitas virtudes está lá no evangelho segundo o espiritismo e fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade uma fé robusta a gente vai ter vai vencer o medo vai enfrentar todas as dificuldades nazareno tudo bem eu já entendi eu quero ter essa fé para ser mais caridoso ser menos ciumento menos isso menos orgulhoso menos tímido e tal mas como é que eu faço para fortalecer a fé qual a melhor maneira de fortalecer a fé meus amigos com conhecimento conhecereis a verdade a verdade vos libertará conhecimento das leis que regem o universo de onde viemos para onde vamos porque sofremos o autoconhecimento nós vamos então ter uma fé robusta e vamos compreender como Jesus nos disse não tem mais não se vendem dois passarinhos por um asse pois eu vos digo em verdade que nenhum deles cai por terras sem a permissão do vosso pai não tem mais pois porque valeis mais do que muitos pássaros até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados no meu caso está até mais fácil de contar então vejam meus amigos não devemos ter medo como ele e Jesus nos diz quando ele está na barca ele dorme ele está tranquilo e a tempestade vem os ventos as ondas se agigantam e os discípulos acordam o mestre dizendo salva-nos Senhor porque vamos perecer e ele responde porque temeis não estou eu convosco oh homem de pouca fé e repreende a tempestade e o vento e as ondas cessam sob o seu comando porque temeis Jesus não está conosco meus amigos ele jamais nos abandona quando tivermos aflitos a obsessão se instalar e perguntarmos onde está Deus vamos lembrar do poeta José Soares Cardoso no livro Momento de Luz de Irã Rocha onde está Deus pergunta o cientista ninguém ouviu jamais quem ele é responde às pressas o materialista Deus é somente uma invenção da fé o pensador dirá sensatamente não vejo Deus mas sinto que ele existe a natureza mostra claramente em que o poder do criador consiste mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza eu vejo Deus no riso da criança no céu no mar na luz da natureza contemplo Deus brilhando nas estrelas no olhar das mães fitando os filhos seus nas noites de luar cloras e belas que em tudo pulso o coração de Deus eu vejo Deus nas flores e nos prados nos astros a rolar pelo infinito escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito percebo Deus na frase que perdoa contemplo Deus na mão que acaricia escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria eu vejo Deus no médico salvando precinto Deus na dor que nos irmana eu vejo Deus no sábio procurando compreender a natureza humana eu vejo Deus no gesto da bondade escuto Deus nos cânticos do crente eu vejo Deus no sol na liberdade e vejo Deus na planta e na semente eu vejo Deus enfim por toda parte que tudo fala dos poderes seus descubro Deus nas expressões da arte no amor dos homens também sinto Deus mas onde eu percebo Deus com mais beleza na sua mais sublime vibração não é no altar da natureza é dentro do meu próprio coração que ele nos abençoe e nos mantenha sob sua paz aplausos 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 tchau tchau tchau